Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Meu irmão, minha irmã, o Santo do Dia hoje traz para nós, dia 8 de agosto, dia de São Domingos de Gusmão. Ele dedicou toda a sua vida a conversar com Jesus, ou falar sobre Jesus. Ele era a quinta essência de um cristão, ou seja, quase um ideal inatingível. Talvez, não sabendo, porém, que era um homem capaz de viver este ideal de maneira magnífica. Talvez sim, levando em consideração o que ele foi capaz de fazer com 51 anos. Ele foi uma presença marcante nos acontecimentos eclesiais. Como Francisco de Assis, ambos eram contemporâneos. Os dois pregadores. Caleruega, aldeia de montanha da velha castela. Ali começa a história de Domingos. Domingos, em 1170, na sua família havia um tio sacerdote. Assim, o evangelho tornou-se para a criança e depois para o adolescente, o pão que nutria. Aos 24 anos, o sacerdócio foi a sua meta natural. Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego, que depois o levou consigo em missão à Dinamarca. Na região de Tolouse, começou a propagar-se a heresia dos cátaros. Cientes de que Jesus era homem e não Deus, a urgência de pregar, explicar e testemunhar a fé suscitou em ambos uma certeza. A sua missão nada mais foi que a pregação aos pagãos, que a pediram ao Papa, em 1206. Homem do Encontro O Papa Inocêncio III concordou com a missão, mas não sobre os destinatários. D. Diego e Domingos deviam enfrentar os albigenses, outro nome dado aos cátaros. Por isso, retornam à França, mas logo depois, Diego morre. Domingos de Gusmão permaneceu sozinho para enfrentar o ímpeto da heresia, mas o fez com paixão, mediante encontros, exortações, debates em público e em particular. Esta atividade o consumia, mas Domingos era entusiasta. Ele não a enfrentou como um doutor pedante. Pelo contrário, o seu olhar, seu modo de ser sempre afável e coerência entre o que dizia e o que fazia, despertava respeito e simpatia. Reduzindo as distâncias dos adversários. Assim, passam os anos, mas o cenário muda. Em 1215, carinhoso como uma mãe, forte como um diamante. Naquele ano, 1215, realizou-se em Roma o quarto concílio de Latrão, o qual Domingos participou com Dom Fouco, bispo de Toluse. A ocasião era propícia para apresentar ao Papa Honório III o seu projeto que havia tomado forma. Há muito tempo, diversas pessoas fascinadas pelo seu ideal uniram-se a Domingos, vindas de várias partes da Europa. Muitas delas eram jovens talentos. Em 22 de dezembro de 1217, chegou o Plácete de Honório III e aprovava o nascimento da Ordem dos Frades Pregatores. Foi como uma explosão. Os dominicanos partem rapidamente para levar o Evangelho por toda parte, com seu estilo ardoroso. Para Domingos, foi a última etapa que culminou em 6 de agosto de 1221, quando faleceu, circundado pelos seus frades no amadíssimo convento de Bolônia. Há apenas 13 anos da sua morte, Gregório IX, que o havia conhecido pessoalmente, o proclamou santo. Este homem foi elevado acima das montanhas de Castela. Seu grande co-irmão, Larco Rodaire, disse Ele foi carinhoso como uma mãe, mas forte como um diamante. São Domingos de Guzmão recebeu o Rosário das mãos da Virgem Maria. O fato se deu em 1214, na França, na cidade de Tolouse, quando o santo orava e fazia penitência pelos pecadores, pelos pecados dos homens, obstáculo para a convecção dos albigenses. Domingos passou três dias e três noites rezando e macerando o seu corpo com o objetivo de aplacar a cólera divina. Quando parecia morto pelas disciplinas, Nossa Senhora lhe apareceu acompanhada de três princesas celestes. Com sua voz materna disse Sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Ó Senhora, respondeu ele, Vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento de nossa salvação. Sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. Após a aparição, São Domingos entrou na Catedral de Tolouse, enquanto os sinos tocavam em tensão humana para reunir os fiéis. Quando o santo começou a pregar, uma espantosa tormenta desatou. Houve tremor de terra, o sol se velou, ouvia-se terríveis trovões e relâmpagos. Uma imagem da Virgem levantou três vezes os braços para pedir a Deus justiça para aqueles que não se arrependessem e recorressem à sua proteção. São Domingos orou e, por fim, cessou a tormenta. Pode ele, então, continuar sua pregação e contar o zelo e fogo que os habitantes da cidade abrazaram quase todos a devoção ao Santo Rosário. Em pouco tempo, viu-se uma substancial mudança na vida das pessoas. São Domingos de Gusmão fez desta fundamental prática de devoção mariana um eficaz instrumento para suas próprias necessidades e usou-a com enorme fruto enquanto método de pregação. Benefícios do Rosário de tal forma enriqueceram a vida da Igreja que papas, santos e doutores incentivaram a sua prática com especial empenho. São Domingos de Gusmão escolhido por Deus para vencer as heresias e para difundir em toda a Igreja o Saltério de Nossa Senhora, o Santo Rosário. Peçamos que nosso tempo tenhamos corações ardorosos como o coração de São Domingos de Gusmão. Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Domingos de Gusmão rogai por nós.